Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou falar da cantora Cailane Rodrigues Ela que vem chamando a atenção nas redes sociais E vem viralizando logo após subir no palco de Mari Fernandes E o vídeo viralizar nas redes sociais Onde as pessoas estão falando que ela canta melhor que Mari Fernandes E Mari Fernandes meio que ficou constrangida E após isso aí, ela postar um vídeo nas redes sociais As pessoas começaram a lhe criticar E Mari Fernandes também veio a público explicar algumas coisas Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Como todos vocês conhecem, Mari Fernandes Hoje ela está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira E uma das músicas da cantora que viralizou bastante Que vem viralizando é a música Seu Amigo Cuidou Que é uma regravação da música Hello da cantora Beyoncé Gravada aí no ano de 2008 A versão dessa música está fazendo um grande sucesso Porém, deu alguns problemas alguns dias atrás Como vocês sabem, eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que a música foi retirada do canal oficial de Mari Fernandes Aqui no YouTube você ainda encontra o videoclipe Porém, em outro canal Onde ela já está batendo milhões de visualizações Mas se você for nesse exato momento E pesquisar no canal de Mari Fernandes Você não vai encontrar essa música Até porque ela é uma versão E meio que pegaram ali o sample E deu naquilo tudo aí Como vocês sabem, todos os cantores de forró A maioria deles fazem isso A banda Calcinha Preta ficou bastante conhecida Mas enfim, o que acontece A cantora Cailane Rodrigues Meio que ela pediu ali Uma oportunidade a Mari Fernandes De cantar uma música E a música escolhida foi justamente essa O que acontece rapaziada É que quando ela subiu no palco ali Ela cantou e tinha alguém filmando E nessa que alguém está filmando Foi lá e postou no TikTok Falando que a cantora cantava mais que Mari Fernandes E tudo mais E esse assunto repercutiu aí Foi replicado em diversas páginas de forró Porém uma coisa é certa Pela maneira em que a galera compartilhou É constrangedor Tanto para a menina que teve a oportunidade Como também para Mari Fernandes Como é que Mari Fernandes Dá uma oportunidade a uma pessoa E por último A pessoa posta um vídeo na rede social Falando ainda que meio que cantava mais que Mari Fernandes Enfim, eu vou mostrar para vocês esse vídeo aí Para posteriormente eu mostrar O pronunciamento de Mari Fernandes E também mostrar o pronunciamento da cantora aí O que foi que ela falou a respeito deste vídeo Vejam E a menina que subiu no palco de Mari Fernandes Se cantou melhor que ela O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Que é de todo mundo assim Vai E o que? Vai me tocar Deixa em outra boca Só para ver que eu sou mais foda Vai me tocar Pois é rapaziada Como vocês acompanharam aí Este vídeo que está viralizando as redes sociais O nome dessa cantora é Cailane Rodrigues Mari Fernandes se pronunciou a respeito desse vídeo aí E como vocês viram Aquela falazinha ali no início do vídeo É que mais vem viralizando nas redes sociais Vou deixar um trechinho dessa fala aqui Para vocês observarem E a menina que subiu no palco de Mari Fernandes Se cantou melhor que ela Pois é É essas falas aí que está circulando demais E foi com essas falas aí Que o vídeo viralizou nas redes sociais Eu mesmo da minha parte Eu acho que isso não partiu da parte da cantora Colocar esse iniciozinho aí Mas soou um tipo ali de uma pré-potência Da parte de quem compartilhou E claro Mari Fernandes com certeza Deve ter ficado constrangida E ela vai pensar duas ou três vezes Antes mesmo de dar uma oportunidade A uma cantora E aqui Cailane Rodrigues também Ela acabou se pronunciando sobre essas falas E sobre as críticas Que ela vinha e vem sofrendo nas redes sociais É que ela colocou assim Então Venho aqui falar para vocês Que eu sou muito grato A Mari por me dar essa oportunidade Mas acho necessário As pessoas falarem Que eu não dei atenção para ela E falando que eu estou diminuindo ela Para quem não sabe Não foi eu que fiz esse vídeo Olha o nome no TikTok aqui Eu acho que vocês deveriam ver minha luta Desde oito anos de idade Eu posso ter me empolgado na hora Mas não desmereci o trabalho de ninguém Então por favor Não venha me atacar Sem vocês ver meu esforço Quem vê close Não vê batalhas Agradeço a compreensão de todos e todas Deus acima de tudo Foi isso aí que Cailane Rodrigues Acabou falando Aqui onde segundo ela Fala que desde os oito anos de idade Ela vem batalhando E quem vê close E não vê corre Ela ainda acabou falando aqui Que ela não desmereceu Mari Fernandes E que é que para as pessoas aí Pararem de lhe criticar E aí o que é que vocês acharam Do pronunciamento De Cailane Rodrigues E como vocês viram Uma coisa ela deixou bem clara ali Que não foi ela Que publicou esse vídeo No TikTok Mas quando ela replica Isso soa um pouco ruim para ela Eu acho que Ela não teve maldade Ali na hora que ela compartilhou Esse vídeo no Instagram dela Mas seria mais justo Ela ter apagado aquele iniciozinho Do vídeo ali Para ficar uma coisa mais elegante E viralizar de outra forma Porque dessa forma aí Fica um negócio muito que chato É... Pô... Eu acho que para a cantora Mari Fernandes E se ela faz Não me desmereceu E tudo mais Agora eu vou mostrar aqui para vocês O pronunciamento De Mari Fernandes E mostrar o que foi Que ela realmente falou Só uma coisa que eu vou deixar Claro para vocês Aí tem gente Ah, você está gravando No estúdio diferente É que eu estou na Bahia Estou na casa da minha coroa Estou passando tempo aqui Então o estúdio vai ser improvisado Enfim, rapaziada É que Mari Fernandes Colocou assim A menina queria uma oportunidade Eu entendo muito bem como é E quantas vezes é difícil conseguir Ela estava com o cartaz Durante o show inteiro Pedindo para cantar E eu mesmo Às vezes vacino em cima do palco E é que eu canto todo dia Né? KKKKK Viro as costas Não vejo algo Mas é normal Que papai do céu Abençoe ela Pois é, rapaziada Como vocês viram Foi isso aí que Mari Fernandes Falou Como vocês podem ver Vou deixar um trechinho Dessa imagem aparecendo aqui Para vocês É que Mari Fernandes Ela meio que tenta ali Pegar o microfone da menina E a menina Meio que virou as costas Né? Isso meio que Acho que ela empolgou ali Pelo momento As pessoas também vibrando Cantando ali a música Junto com ela As pessoas aplaudindo Meio que você dá aquela Empolgada toda ali E dá para perceber Também que Mari Fernandes Meio que ficou ali Pô, o que está acontecendo? E tal Mas uma coisa É fato E a gente deveríamos sim Reconhecer que a menina Canta pra caramba Ela tem um talento Fora do normal Lá no Instagram dela Já está batendo Mais de 15 mil Seguidores No momento em que Eu estou fazendo esse vídeo O vídeo que ela postou Também lá no seu Instagram Já acontece aí Com milhões De milhares De visualizações Então assim Ela pode ser aí Uma das grandes promessas Ou revelações Desses próximos dias aí Da música nordestina Mas enfim Vocês olhando aí O contexto dessa história Vocês acham que Teve maldade ali na parte Da menina Na hora que ela compartilhou o vídeo O que é que vocês acharam Da parte de Mari Fernandes Vim se pronunciar Da parte da menina Deixe aqui embaixo Comentários Para o seu comentário É super importante Bom gente Eu sou o vídeo de hoje Muito obrigado Se você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma